E aí Fala aí sobreviventes, Marcelo Mags aqui Começando mais um vídeo, rapaziada Tô trazendo um mod pra vocês Que deixa todos os animais Do manicurexosa Foi mal rapaziada, foi mal, foi mal Todos os animais De Suvalcraft 2 Em miniatura, mano Miniatura, você sabe o que é Mano, olha isso aqui rapaziada Isso aqui é um mini cavalo Olha um mini cavalo comendo a folha Olha esses aí Olha eu Mano Um bife Da guarda no tamanho do cavalo E sabe o que é legal? Isso aqui Realmente, rapaziada Agora aqui é a mini fazendinha Você tá doido Rapaziada, isso aqui é um backup Do meu mapa, porque eu não ia testar o mod Assim no meu mapa principal Entendeu? Aí eu criei uma cópia só pra testar E eu quero mostrar pra vocês As mini vacas Olha isso aqui, rapaziada Agora aqui sim Olha, olha Olha o tamanho das gramas Não tá doido bem Não tá doido bem Ué, tá doing o mundo com umas gramas Tá doido com uma coisa que eu não sabia? Mano, olha o tamanho do camelim, velho Olha esse o bode, velho Que da hora, velho Bota eles aqui pros cantos Só pra dar jeito Direito Olha o tigrão aí, rapaziada Mano, que doideira É isso aí A cela é mais grande que eu... Olha o apito Ixi, velho Engarra Ai, meu Deus do céu Olha o tamanho disso, velho Que doideira, rapaziada Montado na vacuna Deixa eu montar no boi bravo aqui Pra gente ter Esse é bravo, olha Olha, rapaziada Que doideira, rapaziada Cuidado com o camelinho Querendo comer Que da hora, rapaziada Que da hora, velho Os porquinhos passam aqui pro barco, será, rapaziada Eu acho que não Porque o barco aqui não passa não, sabia Olha aqui pra esses buracos aqui, ele passa Vamos caçar mais coisa pra nós mostrar Os peixes Os peixes ficam bem, né Não, não O peixe tá do mesmo tamanho Ó Mas os os humanos Nunca diminuiu, não, rapaziada Os humanos ficam do mesmo tamanho Olha aqui, rapaziada Olha aqui, rapaziada Os ursos, mano O tamanho do urso, velho Que da hora Deixa eu utilizar isso aqui Pera aí Subi aqui pra cima Rapidão Só pra nós dormir Que da hora Esse mod, rapaziada Só lembrando, rapaziada Que esse mod aqui Você pode baixar Você pode jogar tanto no celular, entendeu Você pode jogar tanto no celular Como no PC A mesma coisa Todos os mods que eu mostro aqui Pega no celular também, rapaziada Pode ficar despreocupado Que funciona dos dois Aí, ó Vamos ver o que nós achamos Mais legal aqui Os peixes são do mesmo tamanho Só O cavalo mesmo Que eu achei que ficou legal O cavalinho E as vagas Ficou bem daorinha, velho Ah, tem Ó Mano Olha a tartaruga, rapaziada A tartaruga ficou Virou uma formiga, velho Que da hora Ah, tem aqui também Pra mostrar Isso aí não vira ainda não Olha isso aqui, velho Ah não, rapaziada Ah não Olha, assim tá Que doideira, rapaziada Vamos ver o gatinho, rapaziada Olha o gatinho Olha o gatinho Olha o gatinho Olha o gatinho Vai tentar tartaruga aqui dentro Como é que ele entrou aqui dentro Olha o gatinho, rapaziada Olha o tamanho do gato, mano Véi, é o mini bloco, velho Olha os cavalos ali, ó Que da hora, velho Gostei demais desse mod, velho Dá pra brincar muito, velho Esse mod aqui dá pra fazer muita coisa Olha os tartaruguinhos aqui Eu já tô vendo o gato aqui, velho Vai ter aqui um, mano Olha o gatinho Olha o gatinho Olha o gatinho Olha o gatinho Só pra ter uma ideia Olha o lobo do meu tamanho real Olha o lobo do meu tamanho real Olha o lobo do meu tamanho real Dá pra tomar mais esses lobo do meu Tá com um lobo rápido aqui dentro Tira aqui rapidão Pronto Tira aqui rapidão, rapaziada Olha o lobo do meu tamanho real Olha o lobo do meu tamanho real Olha o lobo do meu tamanho real Ai, que da hora Ai, sabe o que vai encontrar Ah, tive uma ideia Pera aí Tem um dinossauro aqui Um dinossauro Vamos ver se é bom o tamanho dele Aqui tem um dinossauro pra cá, rapaziada Vamos ver se é bom o tamanho real Aqui tem um dinossauro Pra cá que tem um dinossauro Aqui Pra cá que não chega tem que congelar E aí É um usso polar, rapaziada Parece um tapumzinho Ai, ai, ai Que da hora, velho Os minis animais da fazenda Agora sim, é mini fazendinha Quero vocês dizer que não é mini fazendinha agora Olha o alça ali Nossa, é grande Humano Humano, vai que derrora Espera aí O alçador estava pra cá Será que ele ficou meio ruim também? É, rapaziada O dinossauro parece que sumiu É, sumiu o dinossauro É, sumiu o dinossauro, rapaziada Ah, resfriou Bom, rapaziada, resfriou Não vai dar pra achar o dinossauro que ele vai estar meio doido Não vai dar pra achar o dinossauro, rapaziada, resfriou Bom, rapaziada, vamos ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado desse modzinho de hoje Um abraço aqui do Max E até o próximo mod Tchau, obrigada Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau